E aí, gente, o canal voltou. É pra botar as palminhas, por favor, porque senão a gente vai passar vergonha. E a gente tem quem é que tá com a gente, Janai? Fabinho Maravilha. Fabinho Maravilhosa, nossa nova editora. Vai aparecer, não? Aparece, Fabinho Maravilha. Fabinho Maravilha. Ai, mas então, gente, a gente tá aqui pra anunciar que o canal voltou, muito belo, muito glamour, vários e tal. E agora, como a gente voltou, vocês podem deixar sugestões de vídeos nos comentários. Porque se o seu vídeo for escolhido, talvez a gente fale seu nome no próximo vídeo, porque o seu vídeo foi escolhido. A sua sugestão, na verdade, né? Que o vídeo gosta da gente. E Fabinho Maravilhosa. Vai estar. Oi. Ela é muito maravilhosa, ela nem é tímida assim, um dia ela aparece aqui na frente. Sim, muito que bem, por favor. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre que, Janai? A gente vai dar cinco motivos pra assistir a melhor série da Netflix. As Telefonistas. A melhor série original da Netflix. Vamos lá. O que danado é essa série? Que série é essa? As Telefonistas é uma série original da Netflix que se passa em Madrid a partir do ano 1928. E conta a história de quatro mulheres que se tornaram amigas quando elas foram trabalhar numa empresa de telefonia. Por isso que se chamam As Telefonistas, né? Muito que bem. Las Chicas Delicables. Olha aí. É isso aí. A série tem quatro mulheres fantásticas. Na verdade, tem mais mulheres fantásticas, né? Mas, assim, as protagonistas são as quatro mulheres. E elas são incríveis, são maravilhosas. E a gente vai dar os motivos pra vocês irem correndo assistir a série. Porque a terceira temporada, meu amor, está chegando. Muito bem. E a série de setembro estreia a terceira temporada. A gente tá super ansioso. E quer que vocês estejam ansiosos também pra assistir. E é isso aí. Motivo número um. Empoderamento feminino. Rasga, Janai. Então. Como a gente já falou, a série tem quatro mulheres. E todas elas são mulheres muito diferentes umas das outras. E tem motivações diferentes. Mas o que elas mais desejam é alcançar a liberdade. E elas lutam por isso de várias formas. Tem uma mulher que é casada e trabalha. E só o fato das mulheres trabalharem naquela época... Naquela época, sim. Já era uma forma de... Já era uma forma de... Já era uma forma de se empoderar. De ser revolucionária. De ser uma parte de revolução. Fazer algo por elas mesmas, entendeu? Sem precisar, tipo, de dinheiro ou qualquer circunstância envolvendo homens, de modo geral. Na década de 20, né? O fato das mulheres já poderem trabalhar já era uma grande conquista. Tipo, se hoje em dia, por mais que tenha esse B.O. todo do povo enchendo o saco, da regia recebendo mal. Mas, tipo, naquela época já era muito e extremamente importante pras mulheres elas começarem a trabalhar, tá ligado? E conquistar seu próprio dinheiro, sua própria independência. Sem precisar necessariamente trazer homens. Beijo. Homens, o que tem um a ver? Essas mulheres, elas são mulheres muito diferentes, muito... Cada uma, ela busca uma liberdade. E esse empoderamento, fazer as coisas da forma que elas querem. De viver a vida delas da maneira que elas desejam. Por exemplo, tem Marga que veio do interior e praticamente o destino dela lá no interior seria apenas se casar. Ter filho, família tradicional brasileira. Só que não, mambo. O buraco é mais embaixo, nas telefonistas, né? E aí ela vai pra cidade e começa a trabalhar e mostra que, tipo, o destino dela não é aquele que a sociedade impõe. Tem Alba que veio, chegou na Espanha, chegou em Madrid sozinha e consegue se virar e viver, né? Tem toda uma traminha, assim, né? De Alba especificamente. Porque ela já vem de um lugar aí que se envolve com os caba doidos. É o que a personagem que eu mais gosto, especificamente, é a Carlota. Porque ela tinha tudo pra ser a filhinha do papai militar que, ai, meu pai tem tudo, meu pai tem dinheiro, meu pai me dá uma vida boa, eu não quero ir atrás das minhas coisas. Pelo contrário, ela é muito atrevida, ela bate o pé, ela não quer nada relacionado ao pai dela. Ela trabalha, ela, ó, Carlota, rainha, homem de nadinha. E é isso aí. E é bom lembrar que, em 1928, o movimento sufragista tava com muita força lá na Inglaterra. E as mulheres estavam, né, com esse movimento de conquista do voto, de conquista dos seus direitos. E a série mostra que as mulheres da Espanha, que é onde se passa a série, também eram influenciadas por esse movimento que já tava lá no ápice. Se elas trancam, né, meu amor? Estão bem altas e elas, hum, é tudo na série citado, né, o movimento sufragista, né. O segundo motivo é sororidade. O que é sororidade? É a palavra que o movimento feminista usa pra definir companheirismo entre mulheres, apoio de mulheres com outras mulheres. Cumplicidade entre mulheres. Cumplicidade entre mulheres, exatamente. E a gente vê que, na série, isso é bem forte, né. Sim. Porque, independente das questões que estejam envolvidas entre elas, elas sempre vão se apoiar. Elas sempre... Independente de qualquer situação. Elas sempre vão apoiar uma a outra. E eu acho muito massa isso, porque a rivalidade feminina, ela é muito incentivada nas produções de ficção. Não é demais. E a gente vê que, tipo, ter mulheres se apoiando é muito importante. Porque, independente do cenário, se a outra estiver precisando de ajuda, elas vão... Elas não vão, tipo, julgar a escolha da árvore, elas vão estar ali pra apoiar. E a gente sabe que, hoje em dia, assim, eu gosto da série porque ela é muito atual também. E, apesar de ser em 1928, e a gente sabe que ter uma rede de mulheres que se apoiam é muito importante. Se é muito importante pra gente hoje, avalie em 1928, sabe? Então é muito importante isso aí, esse ponto é muito legal. E mulheres preparadas pra todos os B.O., juntas, misturadas, é isso aí. Tá bom, hein? Terceiro motivo, elas não passam o tempo todo falando de homens. Pois é, Brasil. É uma série, basicamente, tá, beleza. Tem uns romances ali, uns romances aqui. Mas o foco da série em si é, de fato, o trabalho das meninas. O que eu acho legal da série é que mostra, tipo, a vida de cada uma. E a vida de cada uma não necessariamente envolve um homem, entendeu? E, tipo, isso é raro, né? É, eu digo que é raro, porque, tipo, em 80% das produções cinematográficas, a gente vê que, tipo, a galera só quer falar de homem, o foco é nos personagens masculinos. E, tipo, hoje em dia tem mudado um pouco, mas a gente vê que ainda é um assunto meio assim, meio aqui e tal. E as telefonistas mostram que, tipo, gente, foca em mim, eu, ó, sou choque de monstro, homens o que tem a ver, e é isso aí, Brasil, não é, Junai? É isso mesmo. Apesar de todas as coisas, elas não só, como tu falou, né? Tem o romance delas, porque isso faz parte da vida, mas não é o centro da vida delas. Exato. E, tipo, elas têm a vida delas, têm a vivência delas, têm os problemas, os dilemas, e... É como se o romance se torna na série algo secundário, sabe? Existe um teste que avalia a presença feminina nas obras de ficção. É o teste de Bechdel. E ele avalia várias questões, como se existem mais de duas mulheres na série, na produção, na verdade. Existe mais de duas mulheres na produção? Tá. Se existirem, elas têm nome? Porque existe muito de ter filme ou séries que tem a mulher ali meio como uma cota, só pra servir de enfeite pra um homem. Mas tem produções, como as telefonistas, que a mulher é o sério. O foco, né? É, são as mulheres. E aí, continuando, outras avaliações que são feitas, é, será que elas se falam? Porque às vezes tem mulheres na produção, mas elas não são... Envolve as mulheres fazerem o que elas querem, quando elas querem, com quem elas querem. Basicamente, ir pro barco, brincadeira. Mas se for isso, não tem problema. Mas se for isso, não tem problema, não. Tem várias casas em que a Carlota, que é a filha do militar, foge de casa pra poder fazer o que ela quer e exercer essa liberdade, né? Porque o que elas buscam muito é a liberdade. Tem a Angelis, que é casada e sofre a agressão do marido e tenta construir uma vida, né? De uma forma que ela não vá mais depender do marido. E é por isso que ela trabalha, né? Pra poder juntar dinheiro, pra ter a vida dela, pra ter a própria independência. Tem Alba que chegou na cidade, assim, sem ninguém. Sem ninguém. Uma lá na frente, até trás, só ela, ela mesma, sozinha. E lutando pelo próprio destino. Então, tipo, essa parte de buscar a liberdade delas é massa. É um ponto bem especial, assim. O fato, na série, de elas fazerem o que elas querem, como elas querem, é uma forma de mostrar pra outras mulheres que elas também podem fazer isso, saca? Não é um algo tipo, ah, eu faço isso porque eu sou desse jeito. Não, toda e qualquer mulher tem direito de ser o que quiser, fazer o que quiser. E as atitudes delas mostram isso, sabe? Elas são espelho pra outras mulheres. É isso aí. Preciso falar mais nada, porque a família já falou tudo, hein? Já falou tudo. Bota as palminhas. A série trata de questões muito importantes, que no caso são diversidade, a violência contra a mulher e a liberdade sexual feminina. A liberdade de escolha da mulher. E aí vai dar um motivo extra aqui pra vocês, que é qual, Junai? A série, minha gente. Tem muita gente bonita. Muita gente bonita. Muita gente pra melhorar a miopia, melhorar a vista. Porque é importante, né? É assim, não é tão importante quanto os outros, mas é aquele... Como é aquele pequeno negócio que a gente diz? É a cereja do bolo. Vocês podem comentar aqui, se vocês assistirem, o que vocês acharam da série. Maratonem, por favor, porque a terceira temporada tá chegando aí na Junai. Dá tempo de assistir a primeira, a segunda, a terceira temporada, tudo de uma vez. É rapidinho, nem dói. E você ainda limpa a vista. É verdade. Por favor, também, se inscreve no nosso canalzinho, lindo, maravilhoso. Siga a gente nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Apoia a gente no Apoia-se. O link tá aqui. E é isso. Tchau. Tchau. Boa noite.